No rádio toca a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Esconda no quarto e chore seu branco sentido Depois disfarçando, abrace seu marido Não deixe que os olhos contem seus segredos Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amados separados Se me assistiu até aqui, me siga Rumo aos 15 mil seguidores E modéstia a parte ficou uma delícia